Chegou, véi! Há um tempo atrás, mas conhecido como Sábado Passado, eu cheguei no meu pai e falei, pai, compra uma camisa do Hellfire pra mim? Ele falou não. Brincadeira, ele falou sim. E chegou hoje. Então vão abrir e eu espero não ter sido roubada. Nossa, cara, eu tô muito feliz. Tá, pera aí, deixa eu ajeitar a câmera que ela não para de cair aqui. Pronto, consegui ajeitar a câmera. Ah, não. Nossa, eu tô muito ansioso, cara. Tá, vai, vai, eu tô muito ansioso, cara, eu vou tentar... Ah, não. Ai, eu acho que veio, hein? Acho que veio, hein? Pera aí. É isso mesmo, mano? Nossa, o tanto que eu tava esperando pra chegar. Tá, agora eu vou tirar desse plástico aqui, né? Nossa, que ó, ó, ó. Bravo demais. E agora eu vou colocar pra ver como é que vai ficar em mim. Nossa, espero que nós tenhamos pego o número certo, mas acho que tá certo sim. Ó, nossa, GG, mano. Nossa, ficou perfeita, mano. Nossa, ficou perfeitinho, mano. E eu acho que tinha que ficar desse jeito mesmo, porque se ficasse mais curto, ia ficar meio pequena. Cara, eu tava esperando muito chegar na camisa do Hellfire, cara. Vocês não tão ligados. Quero ver a cara da minha avó quando ela ver esse cílio. Nossa, ela vai me internar. O negócio é, tipo, é literalmente clube fogo do inferno. O bom é que minha avó não sabe inglês, então tá suave. E agora que eu ganhei essa camisa do Hellfire, eu só vou usar em ocasiões especiais, tipo, todo dia. Eu acho que tem que ver isso. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.